Oi, alô, eu sou a Rosa E eu sou a Day E hoje eu trouxe a Day, ela nem sabe o que ela vai falar aqui agora Mas, uma vez eu pedi pra tu no WhatsApp algumas informações Eu acabei não gravando o vídeo Então eu pensei, já que tu estás aqui, vamos aproveitar a sua presença nesse ilustre canal Vocês gostam de saber tretas? Ela passou uma treta com a vizinha por causa de uma coisa tão superflua, assim, pra mim, né? Que eu nunca imaginei na minha vida que isso pudesse acontecer Ela contou um pouquinho no Insta dela na época E eu pensei, cara, o povo adora uma treta com o vizinho Histórias com alemães Vamos contar a história Depois tu me manda umas fotos que eu coloco no vídeo pra ir passando Na seca? Na época tu... Ah, na época tu tinha me mandado Não, na época tu tinha me mandado, mas eu nunca postei nem nada Mas conta, primeiramente, onde tu mora? Como é a tua casa, mais ou menos, assim, do lado de fora? É, eu moro num vilarejo Com cerca de dois mil habitantes Tem pouquíssimas pessoas As casas são, assim, não muito longe Mas também não muito coladas uma na outra, sabe? Uma distância razoável E a maioria delas não tem muros Não tem cerca Não tem nada em volta Apenas um jardim maravilhoso Que é bem bonitinho lá E diretamente na tua casa Porque eu já fui na casa dela Direto do lado da tua casa, né? É tipo assim... Tem um matinho E tem um jardim Um parquinho Né? Tem um outro parquinho, assim, tipo, sei lá Um escorrego, um negócio assim, né? Uhum E aí, o que é aquilo ali do lado? É uma igreja? Uma escola Uma escola, inclusive Uma escola das minhas bebês Que eu vou ver da janela da minha casa Ah, que legal E tipo... E não tinha nenhuma barreira Nada Que separasse a tua casa Desse parquinho E dessa escola na época, né? Tinha, tinha Só que ela era bem pequenininha Curta também, né? Tinha, acho que nem um metro de altura Era bem pequenininha mesmo E era curta Ela não era completamente longa, né? Não E aí, vocês decidirem um belo dia Colocar um Uma cerca Toda ao redor de toda a nossa casa Porque a gente tem uma Fraguinha O pessoal vai achar ruim que eu tô chamando meu cachorro assim Mas ele é uma fraguinha Ele é um vizinho lá do ovo Ele é muito fofo Mas ele é terrível Acho que ele tem Não sei, hiperatividade Porque ele é muito doido Mas ele é muito fofo Enfim, por conta disso, né? Como a gente também queria Deixá-lo mais livre No nosso jardim, né? Que ele pudesse O cachorro Correr Porque ele tem muita energia mesmo Sério, é tanto que o veterinário aqui A gente já levou Em veterinário Em psicólogo De cachorros E eles falaram Ele só tem muita energia E ele precisa gastar essa energia Então ele tem que sair Correr e tal E aí eu falava Como a gente Eu não consigo sair pra passear com ele Porque ele pesa quase o mesmo que eu Ele é bem grande e pesado E ele já me derrubou várias vezes Inclusive quando eu tava grávida Já cheguei a luxar o dedão do pé É por causa dele E aí eu não consigo passear com ele Meu marido trabalha o dia todo Eu falei Então vamos colocar uma seca Pra ele poder brincar Correr ali no jardim E de vez em quando eu saí Brincar com ele também Jogar uma bola Ele correr atrás Essas coisas E aí a gente decidiu Colocar essa seca Gente Quando vocês ferem a seca Nem dá nem pra ver a seca direito Porque é toda de metalzinha Fininha Pequenininha E aí qual foi O que aconteceu Quando vocês colocaram essa seca A nossa vizinha Amou a ideia Só que não E tipo não tinha nada a ver Com a casa dela Porque ela morava do outro lado É tipo do outro lado da rua A mulher morava Não, não é do outro lado Não é do outro lado da rua Não é porque pra mim é a rua Não, a casa de frente pra mim É assim A garagem dela inclusive É grudada no nosso jardim Só que Tipo Do meu jardim Pra casa dela mesmo Tem o quintal Vocês vão ver Eu vou mandar foto aí Vocês vão entender Mas tem o Ó, é assim Tem um parquinho da casa dela Que eles construíram lá Um parquinho Tem um jardim, né Um parquinho pras crianças Tem a garagem dela Então vem a casa da mulher Né, não é tipo que a casa Já era quase que colada com a dela Não, é distante Bem distante Ela nem precisa passar Pela nossa casa Pra fazer nada assim Só pra tirar o carro dela Da garagem E passar no espaço dela Não no nosso E aí ela cismou Que não gostou da ideia Da gente colocar a seca Mas a gente Até então Ela ainda não tinha falado nada Quando a gente começou A fazer uma obra Que foi uma baita obra No nosso jardim De repente Precisou entrar um trator lá Pra poder tirar um A gente tinha tipo um laguinho, né Que tinha umas plantas Que elas nascem assim Sem controle, sabe Elas não param de nascer Como que chama? Essas plantas? Será que é? Não sei se é a avadoninha Elas são tipo bambu Assim, bem grande, sabe Pra você tirar Precisa ser uma escavadeira Não dá pra você Simplesmente cortar Ou pegar uma pá E tirar, sabe Ela fica bem enraizada E aí vem então Esse trator Pra poder tirar aquilo E aí A minha vizinha Quando o trator veio Vocês acreditam Que ela colocou o carro Na frente Exatamente O trator tava aqui Ele precisava entrar Pro nosso jardim Pra fazer aquilo Ela colocou o carro dela Bem na frente da garagem Não colocou pra dentro da garagem Colocou na frente da porta da garagem Coisa que ela nunca tinha feito antes Pra atrapalhar o trator De entrar lá No nosso jardim Acho que ela ficou irritada Talvez com um barulho, né E ela resolveu Que ela ia dar um ponto Ela mesma nisso Colocar o carro ali Pra atrapalhar vocês Até então A gente não tinha entendido Por que ela tava fazendo isso A gente só achava Tipo Por que ela tava fazendo isso Ela nunca fez, né Ela não fez isso nisso É, então Não, não A gente sabia que era de propósito Porque ela nunca tinha feito isso Sabe Mas a gente não entendia o porquê, né Daí, beleza Passou um tempo Quando ela viu Que a gente ia começar A colocar a cerca Ela chegou Batendo na minha porta E foi falar pro meu marido Por que que vocês estão colocando a cerca Em volta do seu jardim? Meu marido Ah, porque a gente Tem um cachorro A gente quer Colocar a cerca Porque é pra ele não fugir Porque ele já entrou na casa dela Ele já fugiu várias vezes Entrou na casa dela Fez cocô no terraço dela Meu Deus Tipo, eu quero privar você De passar por essa situação É, entendeu? E ela ainda Implicando com a gente Por causa da cerca E ele falou A gente quer colocar a cerca Por causa disso Ela Não, mas porque essa cerca Ela vai ser muito grande Vai atrapalhar a nossa vista E esse é o momento Quando o Daiane postou isso Vai atrapalhar a vista Eu pensei, gente Quero assistir Tipo uma cerca de madeira Porque no Brasil Quando a gente fala cerca É, não Mas eu pensei na verdade Assim, no Brasil A gente tem a intenção Que é um muro Aqui na Alemanha Quando o pessoal fala cerca Assim, eu penso muito em madeira Porque tem muita cerca de madeira Assim, grandona E eu ainda mesmo assim Pensei, cara Mas é a casa dela E se ela tá fazendo isso Pelo cachorro Se ela tá fazendo isso Porque ela quer separar O terreno dela De outra pessoa Se ela tá fazendo isso Pela segurança dos filhos dela Se ela tá fazendo isso Porque ela achar bonito É o terreno dela É a vontade dela Né? Gente, quando eu fui ver a cerca Que era os metalzinhos Assim, ó Verde E como é tudo cheio de É, tudo cheio de planta Não É tudo verde Lá, né? Onde tu mora Quando você olha É tipo uma coisa transparente É, na verdade Ela é cinza Um ponto que bateu Mas é mesmo Não, mas é porque Mas é muito fininha É porque uma parte da minha casa É pintada de cinza Assim, sabe? Do lado de fora Eu não sei porquê Acho que o Florian disse Que é por causa da sujeira No chão quando chove Pra não sujar a casa Quando a água bate no chão E bate na parede E aí eles pintam sempre uma faixa Você já reparou Que eles pintam uma faixa Assim, diferente Na fachada da casa, né? Então a nossa tem uma cinza E aí eu pedi pra ele Colocar uma na cor cinza Pra combinar Com o restador Mas mesmo assim Gente, é bem fininho É tipo, é tudo de metal Fininho Você olha E é de verdade É meio que transparente Porque você vê tudo Você vê todo O que tem atrás da cerca Porque é bem fininho Não deixa nada feio Não ficou Eu não achei nada feio E a mulher dizer Que vai atrapalhar a vista dela Não queria que a gente colocasse E aí ela A vizinha escolheu Que não ia botar na casa Que eles não poderiam colocar Não deveriam colocar A cerca na casa É E aí achou E aí o Flora foi Falou Ai, mas agora já foi A gente comprou Tudo bem Daqui a pouco Eu não sei Eu não lembro agora Se foi Se ele recebeu uma carta Ou se alguém da prefeitura Veio falar com ele Porque a vizinha Não satisfeita Foi lá na prefeitura Reclamar Pelo tamanho da cerca Que a gente estava colocando em casa Era de 1,40m Em vez de ser 1 metro Não Mais ou menos isso Na verdade Então Até pra colocar uma cerca Numa casa Que na Alemanha Tem regras A Alemanha É o país das regras Então se eu quero colocar Na minha casa Uma cerca Um muro Qualquer coisa Não é bem assim A gente não pode colocar Tem que ver Como é localizada A nossa casa Se não vai atrapalhar Por exemplo Quando cai uma chuva Pra não acumular água Em algum lugar Então tem regra E tem limite de tamanho Da cerca Que a gente pode colocar Na nossa casa Então a gente ia respeitar Esse limite Colocamos a cerca De 1,40m Compramos a cerca De 1,40m Pra colocar Na verdade O limite É 1,20m E a gente não sabia E a gente tinha comprado De 1,40m E a vizinha foi lá Reclamou Daí veio alguém Da prefeitura Pra olhar Como é que era a cerca O tamanho Perguntar pro meu marido E ele falou Que era 1,40m E eles falaram Que a gente não ia poder Colocar cerca de 1,40m E que a gente tinha que Colocar no máximo De 1,20m 20cm O que é 20cm? Nada Praticamente E é tanto que Todo mundo Se não fosse essa vizinha Ter reclamado Ninguém tinha percebido Ninguém tinha percebido Exatamente Porque o outro vizinho Nosso é o tio Do meu marido Então ele jamais Iria reclamar Alguma coisa Do outro lado Da escola Ninguém também Nunca iria reclamar Porque não atrapalha em nada Seria até bom Porque ele fez um negócio Com a prefeitura De tirar a cerca Bem velha Que a prefeitura Já tinha colocado Mil anos atrás E aí a prefeitura Pagou uma parte Pra ele colocar A nossa cerca No lugar dessa Cerquinha também Então assim Tava tudo ok A prefeitura já sabia Na verdade Só que aí como a mulher Reclamou Eles tiveram que vir Pra ver E falar que a gente Ia ter que tirar 20cm da cerca Imagina como ela Deve ter se sentindo Assim vitoriosa Mas eu acho que Ela queria implicar tanto Até pra vocês desistirem De colocar a cerca Com certeza E o que aconteceu Depois que a cerca Foi colocada Ela continuou reclamando Não, então Olha o trabalho Que a gente teve A gente teve que vender A cerca Que a gente tinha comprado Que já nem foi barato Tivemos que vender Mais barato Porque ninguém comprou Pelo mesmo preço Aí compramos De 1,20m E colocamos Mas nesse meio tempo Ela ainda fez Um monte de pirraça Colocava o carro Lá também Aí vinha Ficava olhando E sempre, sempre de novo Que eu lembro Dos stories dela Quando ela mostrava Gente, olha o que A vizinha fez de novo E tipo O quintal dela Todo esburacado Esperando Para os tratores Vinha, ela Gente, olha Os tratores não tem como Entrar aqui A gente tem que Achar ela Falar com ela Ela está fazendo de pirraça Cara, impressionante E isso quando ela não falou Que ela veio de novo Reclamar E aí meu marido Falou para ela Ah, mas você Já viu que meu cachorro Fica fugindo Ele já foi na sua casa Já fez isso, aquilo A gente tem que colocar Essa cerca Por causa dele E ela Ah, coloca ele Numa jaula Você acredita? Nossa Eu falei Se eu tivesse atendida Nessa hora Eu teria falado Eu vou colocar você Numa jaula Porque meu cachorro Não vai E vocês Agora a pergunta Que não quer calar Eu acho que muita gente Vai se fazer essa pergunta Quanto tempo Essa vizinha mora lá E se vocês já tinham tido Algum problema Com essa vizinha antes Ou essa foi a primeira vez Assim Problema não Ela mora já Há muito tempo Ela é Desde a infância do Florian O filho dela Nasceu no mesmo dia Que o Florian Se não me engano Acho que foi no mesmo dia Mesmo hospital Sabe Eles cresceram juntos Nossa Super melhores amigos Ele nunca teve problema Com ela Mas ela sempre foi chatinha O Florian disse, né E aí De repente Ela começou A cismar com a gente Qualquer coisa que a gente fazia Se eu deixasse Minha cortina fechada Ela falava pra minha sogra Ai, por que que só Só a Nora Deixa as janelas fechadas Ela não abre a janela Durante o dia Porque aqui eles têm Costume de acordar E abrir todas as janelas Eu não faço isso Porque eu sinto frio Eu não vou fazer isso No inverno Nem louca, né Mas ela cismava Com cada coisinha Que a gente fazia Então ela ficava o tempo inteiro Observando vocês Pela janela da casa dela Tinha uma vez Que ela chegou a se esconder Teve uma vez, né Que ela se escondeu Atrás de uma árvore Eu lembro até hoje Teve um assaltozinho Lá no nosso vilarejo, né Um assalto ao banco Mas assim A criminalidade No nosso vilarejo lá É praticamente zero Aí teve esse assalto ao banco Que foi assim Eles nem estavam armados Nem nada Mas pegaram dinheiro Foram embora E aí de repente A polícia bateu Na minha porta Eu lembro que eu tava Grávida da Luna Até nessa época E eu tava tendo Muito enjoo Passando mal Eu tinha pressão baixa Eu tava o dia inteiro Deitada no sofá Aí veio a polícia Bateu na minha porta Quando eu abriu assim Eu já quase caí de costas, né E aí Nisso que eu abri a porta Eles vieram perguntar Se eu tinha visto Algum carro estranho Do... Porque os bandidos Tinham deixado lá No pátio da escolinha Que era atrás da minha casa E aí eu falei pra eles Que não Que eu não tinha visto Porque eu tava a manhã inteira Sentada Deitada no sofá Passando mal Que eu tava grávida E eles Ai Você sabe me dizer Se alguém pode ter Se alguém pode Nisso Enquanto eu tava falando com eles A minha vizinha Tava atrás da árvore Fingindo que tava cortando A árvore Assim, ó Olha o que ele tava falando comigo Eu já dá pra imaginar, né A vizinha que Não queria perder a visão É Na casa dela E pra saber O que a polícia Tava fazendo na porta Da minha casa É Talvez por isso Até que ela queria Que não queria Que colocasse a cerca, né Achando que não ia poder Ver mais nada Na nossa vida, né Reality show Dela Preferido E aí O policial Falou Ah, então você não viu Tudo bem Você sabe de alguém Que talvez possa ter visto Então, aquela minha vizinha Que tá ali Ai Na hora que eu fiz assim Ela pegou as coisas dela Foi pra casa Nossa Daí ela também Os policiais foram lá Na porta Dateram na porta dela Imagina o susto Que ela não levou, né É isso, gente Tatei que nunca mais Ela Pelo menos até o momento Ela nunca mais Se intrometeu com a gente, não Ah, não Teve uma vez Que ela ainda veio reclamar Do meu cachorro Que tava latindo muito Falou que Começou a reclamar Reclamar com a minha sogra E aí minha sogra A alemã Que é Eu nunca Eu não acreditei Que ela fez isso Você quer que eu amarre A boca dele? Eu acho que ela Prendeu comigo Eu acho que até a sogra Não tava fazendo nada assim É Minha sogra já tava por aqui De ver ela implicando Com a gente também, né E aí Eu não sei por que Que ela implica assim Com a gente Porque quando eu vim pra cá Que eu casei com o Flor É meu marido, né Ela era legal Ela fez um coquetel pra gente No nosso jardim Comprou umas mesas assim Bem bonitas Colocou lá Fez uma cartinha em português E outra em alemão Mas com desenhos do Brasil Sabe? Ela resolveu furtar agora É Mas agora infelizmente gente A memória do Marcelo A câmera tá acabando Eu espero que vocês tenham gostado Dessa treta Se você tem alguma história Pra contar aqui na Alemanha Me escreve no e-mail Contato Rosamarina Arroba Filipovic O Insta E o canal da Dai Eu vou deixar na descrição Desse vídeo Ela também fala sobre A vida na Alemanha A família dela Espero que vocês tenham gostado Um beijão E até a próxima Tchau Tchau